Fala galera, chegando aí para mais uma videoaula, uma dica, um tutorial, aquele vídeo curtinho explicando para vocês algumas dicas de kite aí, pessoal que está iniciando já vou pedir para você começar deixando seu like aí, desce aí, deixa seu like, se inscreve no canal deixa essa dúvida nos comentários que eu vou responder na medida do possível, valeu galera? então assim, hoje já estou aqui velejando, está com uma condiçãozinha do mar um pouquinho pesado do sul vento fraco, mas é uma condição boa para eu dar umas dicas para vocês de como passar onda eu sei que quase todo vídeo que eu faço é duas dicas aí de como passar onda mas hoje eu quero focar um pouquinho mais, deixar umas dicas aí para vocês que hoje a gente está com bastante ondinha aqui e o vento fraco, dificulta um pouquinho a passagem da onda é uma condição boa para passar uma explicação aí para vocês então vamos lá, eu vou baixar a câmera aí, deixar focando diretamente na prancha para vocês poderem ter uma ideia de como que fica a posição de passada de onda tá? como você tem que posicionar a prancha no momento de passar onda, tá? vamos voltar aqui na praia então para a gente pegar uma condiçãozinha aí de passada de onda então galera, baixei a câmera aí, para vocês poderem ficar de olho aí na parte da prancha como que você tem que proceder na passada de onda, tá? vamos lá ondinha pequena, não precisa se preocupar, tá? dá só aquela trouxadinha no pé da frente, ó beleza? vamos entrando aí, vamos ver como é que vai ó, trouxa o pé onda um pouquinho maior, kite para cima isso aí, ó apesar de ter entrado forte na onda kite para cima ajudou, novamente, ó olha só, aquela putuadinha importante frisar, galera, que quando você vai passar uma onda é interessante você passar sempre com o bico da prancha bem para o lado da onda, tá? então no caso aqui, ó vamos entrando aí kite para cima ó, dei uma tocadinha no bico da onda com pouca força, tá? aliviei toda a pressão subindo, tá? como se fosse um saltinho aí você vai me dizer, bah, mas só saltando para passar onda, não também você consegue passar sem saltar vamos passar essa aqui sem saltar, ó você só toca levemente na onda, ó dá só uma descoladinha da água, isso é normal essa descolada da água não vai ter como você escapar tem que dar uma descoladinha dependendo do bico que a onda tem, tá? aqui uma espumeira, ó espumeira você frota o kite mas o animal toca na onda, ó dá aquela flexionada no joelho vamos voltar aí uma coisa que tem que cuidar muito, pessoal é que tem que lembrar de flexionar o joelho pra não entrar forte na onda, tá? flexiona mais uma vez aqui, ó ondinha pequenininha, ó só flexionadinha onda maior com espuma, ó flexiona um pouquinho mais, ó sempre lembrando sempre lembrando de levantar primeiramente o pé da frente, tá? rampinha, ó tranquilo, ó saltinho sai automático vamos entrando aí, vamos ver as ondas que vão aparecendo eu vou dando a dica aí onda um pouquinho maior de espuma, ó flexiona primeiramente o pé da frente ó, isso aí, ó estão reforçando aí, galera sempre você tá entrando nessa posição aqui, ó que é a posição que eu tô entrando agora nessa posição sempre tenta enfrentar a onda mais de frente possível, tá? ondinha pequena na frente, ó você pode saltar na pequena e cair atrás da maior onda maior, ó flexiona bem sai praticamente um salto aqui, tá? vamos novamente você tem uma onda aí, uma espuminha, ó uma onda com espumeira, ó só vai flexionando, ó só flexionando aqui é uma onda com bastante espuma, ó só flexionar já passa de boa, ó só flexiona beleza? onda um pouquinho mais rampuda, ó você vai acabar saltando mesmo sem querer ó bora lá bico de onda, ó só flexiona, ó flexiona, ó beleza, opa essa aqui é grande demais vamos ter que desviar, galera onda grande demais você não tem vento suficiente pra passar faz a volta aí já vou mostrar pra vocês, ó tá? é uma onda que com pouco vento vai ser difícil de eu passar porque vai precisar fazer um salto e precisar fazer um salto e fazer o salto com pouco vento é ruim, tá? mas beleza, era essa a dica hoje, galera eu queria deixar aí pra você passadinha de onda coisa simples, tá? pra você já ir se acostumando com a situação aí mas sendo mais tarde mesmo você velejando numa praia calma vai ter o dia que vai ter uma ondinha pra você conseguir passar, beleza? beleza? galera, eu vou tentar inclinar tentar inclinar aqui a câmera numa posição que você consiga ver acredito eu que vai dar certo você consiga ver a onda e a prancha ao mesmo tempo, tá? tá bem baixa pra você entender como é que você pode fazer a passada de onda aí um pouquinho mais agressiva, tá? apesar do vento fraco um pouquinho mais agressiva aí tá? tem que fazer um velejinho aí vamos ver o que vai aparecer aí pra nós colocar aí pra você saltinho um velejinho um pouquinho mais agressivo com a salda de onda um pouquinho mais rápida tem que pensar rápido o que você vai fazer se você vai descolar a prancha se você vai enfrentar se você vai deixar colada vai depender muito do tipo de onda que você tá enfrentando, tá? olha essa aqui quase quebrando essa vai quebrar e é grande vamos tentar cair fora aqui dentro deu uma falhada ainda bem na hora quase que fui engolido pela onda mas tá valendo ah, galera é assim mesmo vento fraco onda grande não é legal mas tá tranquilo conseguimos sair de bem aí, ó traz a onda você tem que sempre pressionar mais o pé de traço pra você conseguir crescer sem imbicar tá? então é isso aí, galera um pouquinho mais de velocidade tem que pensar rápido, tá? ó, flexiona flexiona se precisar saltar você salta se precisar desviar você fazer a volta, né? interstituição você faz rapidinho tá? tudo tem que ser rápido decisão rápida onda grande aí, ó não vale a pena enfrentar vento fraco tá? agora eu vou tentar focar um pouquinho mais no kite pra você ver como que trabalha o kite no momento que você passa a onda tá, galera? vamo lá vou tentar virar a câmera bem pra cima aqui dá o start ondinha pequena, ó só flexiona tá? onda um pouquinho maior você levanta um pouquinho a coisa do kite, ó passou ó novamente kite em cima passou flexionou volta o kite por 45 graus vamos entrando aí agora dei uma vaga disparou um pouquinho as ondas aí passada com pulinho isso aí, ó o kite levantou baixou novamente outra ondinha quebrando aqui, ó só aquela afrouxadinha, ó o kite pra cima afrouxa um pouquinho aí, vê, passou flexiona flexiona espumeira espumeira, galera vamos passar a espumeira aí, ó kite pra cima flexiona passou a espumeira beleza? onda um pouquinho maior bicuda cai pra cima passou descolou beleza? isso aí, galera essa dica aí é a dica que eu tinha pra vocês hoje aí, tá? mais um vídeo tutorial aí galera que tá aprendendo aí galera que tá fazendo aula pra você que já veleja há um tempo mas já faz muito tempo que não que não tem tempo de velejar, né? você que veleja há um tempo e não tem tempo de velejar pra você ficar por dentro aí se atualizar quem sabe alguma coisa que você ainda não tinha né, notado não tinha percebido ainda é isso aí, galera deixa aí seu like curte, compartilha se inscreve no canal se inscreve no canal